São sete bichos São sete dores e sorrisos em jogo Habitando sete corpos sem ponto comum E observando na mesma estação Os anjos e demônios de cada um E observando na mesma estação Os anjos e demônios de cada um São sete bichos, sete regras do jogo Sete provas de fogo para a lógica de cada um São sete mundos pelo mesmo planeta Mesma bola na roleta e apostando no número um São sete dores e sorrisos em jogo Habitando sete corpos sem ponto comum E observando na mesma estação Os anjos e demônios de cada um E observando na mesma estação Os anjos e demônios de cada um São sete bichos Sete regras do jogo Sete provas de fogo para a lógica de cada um São sete dores e sorrisos em jogo Habitando sete corpos sem ponto comum E observando na mesma estação Os anjos e demônios de cada um E observando na mesma estação Os anjos e demônios de cada um E observando na mesma estação Estas portas com a música Os anjos e demônios de cada um Quê os toque nunca E observando na mesma estação E observando na mesma estação